Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que flexibiliza o ano letivo da pandemia. As escolas poderão compensar no ano que vem a carga horária que não foi cumprida. Esse projeto foi sancionado ontem à noite, ainda na base aérea, quando o presidente chegou de viagem aqui em Brasília. O texto já está valendo desde abril e desobriga escolas de educação básica, dos ensinos fundamental e médio e as universidades de cumprir os 200 dias letivos. O projeto também autoriza a antecipação da conclusão de cursos específicos na área de saúde, desde que respeitados alguns requisitos legais. E o presidente Jair Bolsonaro também sancionou a medida provisória de repasse de até 16 bilhões de reais a estados e municípios para compensar as perdas de arrecadação provocadas pela pandemia. Mais da metade dos recursos já foi encaminhado aos governos locais e até novembro a previsão é que sejam feitos novos repasses limitados a 2 bilhões de reais por mês. Hoje, no final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro sanciona medidas provisórias que facilitam o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas nesse período de pandemia. A iniciativa deve fortalecer o PRONAMP, que foi prorrogado hoje. Igor Santos tem as informações para a gente. As medidas provisórias 944 e 975 vêm para reforçar a ação do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Nesse contexto atual de grandes impactos econômicos causados pela pandemia, com a autorização do Congresso Nacional para que a União promova o aporte adicional de 12 bilhões de reais do Fundo de Garantia de Operações, o governo entendeu que seria importante para essas empresas ter um pouco mais de tempo para formalizar em operações de crédito no âmbito do programa, já que a demanda ainda é grande. O prazo anterior se encerrava justamente hoje, mas com a edição das MPs, os pequenos e médios negócios terão mais três meses, ou seja, até o dia 19 de novembro, para fazer essa formalização e sobreviver no mercado nesse momento delicado para a economia. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o governo agora. Capacitar estudantes universitários para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, levar inovação para a indústria. Essa união entre estudantes e empresas já existe e o programa Novos Caminhos do Ministério da Educação está ampliando essa parceria. Quatro novos grupos de pesquisa foram credenciados pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. São polos de inovação nos institutos federais do Amazonas, Goiás, Uberaba e Minas Gerais e de Matão, no estado de São Paulo. As universidades e os institutos federais escolhidos montam polos de inovação com o apoio da Embrapi e do governo federal. Muitas empresas privadas já participam do projeto, de olho nos novos produtos para o mercado que serão desenvolvidos. O investimento total desta etapa é de seis milhões e meio de reais. A ideia toda é que eles se desenvolvam, amadureçam como instituição no atendimento de demandas tecnológicas de inovação das empresas. A experiência com a aplicação desse programa é muito positiva, contribuindo para um aumento da taxa de empregabilidade dos alunos, seja pelas empresas contratantes dos projetos ou mesmo como pesquisadores nas próprias unidades. Os projetos são desenvolvidos em áreas como tecnologias energéticas industriais, soluções sustentáveis para o agronegócio e engenharia de alimentos. 121 empresas estão sendo apoiadas. Os nove polos de inovação já existentes estão à frente de 145 projetos, somando 59 milhões de reais em investimentos. Mais de 700 jovens pesquisadores já participaram deste projeto, que leva a experiência para dentro das universidades. E não são só eles os beneficiados. As instituições também saem ganhando com essa parceria. A parceria com a Embrapi permitirá uma sinergia maior entre nossa instituição e as empresas industriais, em prol do fortalecimento da capacidade de inovação brasileira. Bacana isso aí, né? Bom, a gente fica por aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima tarde e nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus